A gente percebe que temas como esse, na verdade, eles fazem nos abrir a mente, né? Porque a gente trabalha todos os dias com pessoas, com o público lá no nosso negócio e saber lidar com as emoções, principalmente tanto da equipe quanto dos clientes, e isso favorece e fortalece muito um tema como esse. Com a administração das emoções, a gente consegue administrar todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que a gente consegue administrar determinadas áreas da nossa vida, a gente também consegue estar administrando as etapas do nosso sucesso. A gente consegue estar terceirizando e não responsabiliza isso pra gente, não traz pra gente essa autorresponsabilidade. Essa noite eu consegui perceber que com a administração das nossas emoções, a gente consegue estar entendendo que a maioria das coisas, se não a total, é totalmente responsabilidade nossa. O tema da palestra foi muito importante, é o que ele disse, nós temos uma capacidade imensa e isso tá cravado dentro da gente. Então essa palestra foi sensacional, foi espetacular e eu digo com toda certeza, essa foi a melhor palestra que eu já assisti dele. Impressionante, foi impressionante, foi muito toca mesmo, você sente toda aquela vibração que ele tem, você vê que ele tem um carinho, que ele tem um amor, que ele faz aquilo que ele gosta, ele quer ajudar as pessoas. Então o Jô Luiz está de parabéns. Queria agradecer pela palestra e por uma oportunidade, em outra palestra, ter ouvido o que ele disse sobre se preparar, oportunidade antes mesmo dela chegar. Lembro muito bem que na época ele comentou que assumir a vaga de gerente em uma empresa, seja gerente antes de ter a vaga, se prepare para isso. E esse ano eu fui promovido a gerente com essa, ajudou muito essa ideia, essa mentalidade. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL